Bom, mas antes da gente começar isso aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores. Sem eles, nossa vida seria muito mais difícil. Começando pela Twitch, que tá aqui no meu bonezinho, que é a nossa plataforma onde a gente faz lives. Então, se o Flow estiver ao vivo de verdade, a gente tá aqui na Twitch. Sem contar que fica um rerun aqui direto. Se você não tá fazendo nada, você pode vir aqui assistir um Flow com uma galera do chat e tal. É sempre legal. É um Flow aleatório? A gente gosta de fazer umas reprises dos que acabaram de acontecer também? Normalmente, quando acontece um, a reprise desse um que aconteceu é logo em seguida pra galera que não chegou no ao vivo. E lembrando que se você é sub nosso, você pode ter acesso aos vods, né? E não precisa esperar sair no YouTube. Se você perdeu o ao vivo, você tem acesso aos vods. É só ser sub, tá? Você também tem acesso ao chat do sub. Porque, cara, é muito estranho fazer assim o headset, mas beleza. Vamos lá, acostumei. O sub, o que acontece? O nosso chat tava virando o chat do YouTube, tá ligado? Com a diferença que aqui ainda por cima tem uns caule, né? Então a gente teve que botar no modo sub aí. E é maneiro também porque a gente dá uma moral pro cara que é sub, né? Afinal, se você tem o Prime aí da Amazon, qualquer Prime da Amazon, inclusive o Prime Video, você pode se tornar sub aqui de graça. É só linkar a sua conta com a Twitch. É só linkar a sua conta com a Twitch. E se você não tiver, tu pode assinar aí que custa 20 meres, cara. Apoia a gente, cara. É maneiro. É importante, você ganha várias coisas legais. É, tu ganha uns emotes maneiros. É emote o nome? É emote? Eu sou boomer. É isso? Ah, você pode mandar também uns beats aí. Já tá valendo hoje o lance do leilão? Ah, já tá valendo. Hoje, ó, os beats vão se... Ó, o Monarch vai explicar essa porra que ela é meio complexa, né? É, meio complexo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Você que se fudeu. Você que se fudeu. Você vai ter que pegar e dar a ordem do beats mais alto. Ele organiza pelo beats mais alto aí? Não. Então, se fudeu, pô, quem chegar aqui, como que ele vai saber que foi o beats mais alto? Qual que é o valor que tá? Cara, é cheio de furo essa ideia de vocês aí. Verdade, verdade. Essa ideia é essa ideia. Cara, só dá pra dar 300 beats, né? Aham. Ah, é verdade. Como que eles vão saber, né? Qual que é o beats mais alto, né? Ah, cara. Eu tô falando isso. Vai precisar colocar um bagulho desse daí na tela depois. Porque tem como colocar a galera que deu beat aí, não tem? Tem. Então, vamos fazer. Hoje... O que é beat? Bitcoin? Não, beat é a moeda da Twitch. Ah, quase. É, quase. Então, assim, o cara compra beats e aí ele doa pros streamers, entendeu? Ah, entendi. E aí, pro 300 beats é 20 merréis. Só que o que acontece? Tem algumas vezes aqui, como foi com o Rafinha Baixo, por exemplo, que tem mensagem pra caralho, pra caralho, de 300 beats. E os caras mandam uns livrão, sabe? E sem contar, os caras que mandam anúncio na parada, tá ligado? Então, a gente tava pensando no jeito de tornar isso mais inteligente. Porque, assim, às vezes tu tá de saco cheio, cara, tu quer ir embora, entendeu? E aí tem beat pra caralho. Uma hora lendo beat. Uma hora lendo beat. Não é ruim, tá ligado? Então, a gente queria limitar pra, sei lá, 20 beats no máximo. E podia só limitar pra 20 beats no máximo, né? Ou 15. A gente pode fazer um esquema de valores dinâmicos. Tipo, depois que chegou 10, eu aumento o mínimo pra 600 beats. Ou depois que chegou 5 beats, eu aumento o mínimo pra 600. Daí chegou mais 5, eu aumento... Isso parece bom. Ah, isso é inteligente também. Mas hoje vamos manter normal. Hoje vamos manter normal, então. 300 beats, manda aí que a gente vai ler sua mensagem aqui, beleza? E se for propaganda, 5 mil. É, se for propaganda. Se for caralho, é mil. Se for caralho, é o quê? Mil. Se for caralho, é banho. Não, pô, mil beats. E os caras mandam propaganda de quê aí? Ah, de várias paradas. A última foi de café. O cara vendendo café no Mercado Livre. Inclusive, é maneiro o bagulho dele. E quantos beats ele injetou? 5 mil. 5 mil beats equivale a quantos reais? 250. Vira o microfone pra você um pouquinho. 250 reais e aí vocês fizeram a propaganda dele? É, a gente lê a mensagem dele. A barata essa propaganda, hein? Tá barato. Tem que cobrar mais caro, hein? No futuro vai ser mais caro. No futuro vai ser mais caro. É porque a gente é o programa do povo. Quanto que você acha que seria legal cobrar, cara? Pra uma inserção? É, um beat. 5 mil dólares, né? Não, não. Muito caro. Ah, se achar caro não faz. Se achar caro vai na Globo, então. Vai lá, pô. Verdade, verdade. Olha lá. Eu sou legal, hein? Falou o cara que anda de primeira classe lá pra puta que pariu, né? É. Tomar água PR-E direto, só essa, né? PR-E. Aliás, não tem uma água PR-E, vocês compraram a água PR-E aí pra mim? Pois é, a gente vacinou, a gente tinha que ter umas PR-E aqui pro vinho. Eles só tomam PR-E. Que água que vocês têm aí? Cara, tem essa daí, ó. Que água vagabunda? Não, pior que nem essa. É aquela ali que chegou, eu acho. Ó, dá... Nossa, isso aí é água filtrada do rio Tietê. Eles pegam e fazem um processo bioquímico e retiram as impurezas e dá pra gente tomar. Ah, mas se retirar as impurezas, tá tranquilo, pô. Não, mas sempre sobra um coliforme fecal que vai agarrar na sua mucosa intestinal e lhe dar um... Pô, aí tá caganeiro. Pera, e no caganeiro eu não posso falar, hein? Por que não? Tem uma que não pode falar, o resto pode. O YouTube não deixa, se bem que a gente tá na Twitch, né? É, pau no cu do YouTube. Só de graça. Cuidado, hein? Arrogância. O monarca é desse, cara. Arrogância. O ideado é rogante pra caralho, cara. Quando se trata com o YouTube, eu quero que eles se fodam. Calma, não fala assim, não. Calma, mano, monarca. Depois lá no YouTube, eles giram uma torneirinha lá e falam assim, ó, você não vai mais dar, viu? Quem vai dar é o Felipe Neto, vai ficar com o teu técnico. Mas por que você acha que eu quero que eles se fodam? É justamente por isso. Ele vira e mexe, eles viram a torneirinha. Você acha que já não aconteceu isso comigo? Tá ligado? A torneira. Ah, você acha que o YouTube já não falou assim? Eu não gosto tanto mais do monarca. A torneira, a torneira.